Se inscreva no canal. Chegou a hora da última rodada da fase de grupos do futebol masculino nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Com a vaga encaminhada, a seleção brasileira encara a Arábia Saudita, nesta quarta-feira, antes do mata-mata. O jogo acontece no estádio de Saitama, às 5 horas, de Brasília, 17 horas no horário local. O Brasil chega praticamente classificado para a próxima fase e com um grande favoritismo. Com o time bem definido, André Jardini terá apenas um desfalque para a partida. Expulso na última rodada, Douglas Luiz dará lugar a Matheus Henrique. Matheus é um jogador muito importante no processo olímpico, um dos atletas com mais convocações, mais minutos, foi titular em quase todas as convocações em que esteve com a gente, já foi capitão da equipe, tem entrosamento ótimo com o Bruno Guimarães, e eles vão reeditar a dupla que praticamente jogou todos os jogos do pré-olímpico, disse o treinador. A Arábia Saudita vem de duas derrotas e não tem chances de se classificar. No entanto, apesar da eliminação, o técnico André Jardini afirmou que não espera um jogo fácil. É um jogo dificílimo, não temos expectativa de ter facilidade. Mesmo eliminada, acreditamos que a Arábia vai fazer uma final de Olimpíada, vai fazer seu último jogo, o jogo de despedida, sabemos o peso que tem ganhado a seleção brasileira. Não tem almoço de graça, vai ser um jogo duro, vale a nossa ambição de sair em primeiro, que é um objetivo nosso, frisou.